E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fizir... Vim fizir, meu Deus do céu, eu não sei nem mais falar. Hoje eu vim fazer talvez o vídeo mais pedido desse canal, enquanto eu como, porque eu tô com fome. Ok, vai ser um vídeo pra youtubers iniciantes, eu vou falar pra vocês um pouco como é esse canal, eu vou falar sobre monetização, que eu sei que é algo que muita gente tem dúvida e eu também tinha muita dúvida antes de monetizar meu canal. Ok, a primeira coisa que eu quero falar sobre é equipamento. Assim, eu comecei o meu canal gravando com um Samsung J5, depois eu passei pra um iPhone 5S, depois pro iPhone 11, que é o que tá gravando nesse momento, porque eu quero usar, mostrar a câmera. E agora eu tenho esta coisinha aqui, ó, que é uma Canon G7X Mark II. Eu já fiz a unboxing dela, se vocês quiserem ver eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição, ou entra no canal se não tiver em nenhum desses dois lugares. Eu já mostrei tudo dela pra vocês, então eu não vou, tipo, falar muita coisa sobre ela aqui nesse vídeo. E eu também comprei um tripé com uma ring light, não é muito grande, deve ter uns 20 centímetros, mais ou menos, a ring light. Portanto, vocês não precisam se prender muito nesse negócio de equipamento. Vocês podem começar a gravar com qualquer tipo de celular, qualquer coisa, que se o seu conteúdo for legal, a edição for legal, você vai ganhando mais inscrito, vai daqui a pouco começar a monetizar o canal, vai receber dinheiro e vai poder investir em equipamentos. Que foi o que eu fiz em questão do meu tripé, da ring light, do celular e agora da câmera. A próxima parte é a parte de thumbnail, descrição, ideias de vídeo, essas coisas. Ah sim, a thumbnail de vocês depende muito do tema do canal e da vibe que você quer que o seu canal passe. Então a gente tem thumbnails mais chamativas, tem thumbnails asterics, tem thumbnails que são, tipo, mais simples, que só tem algumas escritas e uma foto. E vocês veem aí qual que vocês preferem e vão se inspirando em outros canais pra ir fazendo. Aí eu peguei umas aleatórias que eu achei no YouTube. Eu tento sempre colocar emojis e colocar bastante prints do vídeo pra chamar a atenção das pessoas. E sempre coloca o título bem grande, sabe? Ou alguma coisa que tenha a ver com o que você vai fazer no vídeo. De descrição vocês podem pegar de inspiração a minha, ou vocês podem ver de vários canais aí no YouTube. E vocês fazem do jeito que vocês quiserem, sabe? Coloquem as informações que vocês acham necessárias e é isso. Agora vamos para a parte de edição. Eu já tenho, eu acho que, três vídeos do meu canal ensinando como eu edito. Não é igual o que eu edito agora, porque agora eu uso mais o computador e antes eu usava o celular. Eu edito pelo Sony Vegas. Às vezes eu uso o KineMaster pra, tipo, juntar os vídeos e passar pro computador. E às vezes eu uso o VideoStar também, que ele é um aplicativo do iPhone. E, tipo, ele é pra colocar uns efeitos a mais, sabe? Então a minha intro, essas coisas 3D que eu coloco no vídeo, é tudo pelo VideoStar. Eu creio que também dá pra fazer pelo Sony Vegas, mas eu acho muito mais fácil o VideoStar. A próxima parte que eu acho importante ressaltar é a parte do público. De fãs, de haters, de comentários e essas coisas. Assim, querendo ou não, você vai ter hater, tá bom? Mesmo que seu conteúdo seja incrivelmente perfeito, vai ter um monte de gente que vai ter hater seu só por causa de inveja. Então você precisa estar preparado pra lidar com esse tipo de comentário. E não adianta querer, tipo, excluir um vídeo só porque alguém comentou algo ruim, sabe? E a melhor forma, eu acho, de lidar é ignorar esses comentários. Porque normalmente as pessoas que comentam isso são contas fakes, que não tem coragem de aparecer. E essa questão de comentários. Eu acho, eu sempre tentei responder todos os comentários no começo, mas agora é realmente meio impossível. Mas eu tento curtir todos ainda. Tipo, de um vídeo que eu posto e dá duas horas, eu vou lá e tento curtir todos os comentários, sabe? Além de que é super importante você interagir com o público que tá te assistindo. Na questão de engajamento. Eu tenho meu canal desde o começo de 2019, mas eu acabo que falo que eu só tenho do começo desse ano. Porque em 2019 eu não postava vídeo praticamente, eu postava um vídeo a cada dois meses, sabe? Então desde o começo desse ano que eu comecei a levar mais a sério. E foi do começo desse ano que eu comecei a crescer. Eu lembro que foi no meu vídeo de primeiro dia de aula, que inclusive é um vídeo que no começo do ano sempre bomba. Então se vocês quiserem fazer, façam aí, porque provavelmente vai pegar muita visualização. Eu conseguia muito inscrito, eu atualizava a página do meu YouTube, aumentava tipo 10 inscritos. E foi muito rápido, eu lembro que tipo, eu tava com 300 inscritos quando eu postei o vídeo. E vocês não podem desistir, sabe? Mesmo que você poste um monte de vídeos e que esses vídeos flopem e não tenha tanta visualização, você vai continuar postando, porque é postando vídeo que você ganha mais inscrito. E assim, eu não acredito que postar tipo, um vídeo por semana no começo vai ajudar muito. A não ser que a qualidade do seu vídeo seja muito boa, a edição seja muito boa, você já tenha mais habilidade com isso. Porque senão acaba que o YouTube não recomenda os seus vídeos pro público, sabe? Então é bom que você seja bastante ativo nessa parte, principalmente nesse começo do canal. Sobre spam. Você até pode ganhar uns inscritos, tipo, ai sei lá, 100 inscritos com isso. Mas normalmente vão ser inscritos, tipo, fantasmas, que só se inscreveram porque você pediu, entende? Nos comentários. E isso acaba sendo meio chato até pro vídeo das pessoas, entendeu? Não, não façam spam, por favorzinho. E assim, como eu disse, você pode ganhar inscritos, você pode divulgar o seu canal dessa forma. Mas mesmo assim, eu acho que você não vai conseguir ficar famosa só por se divulgar no comentário dos outros, entende? Ok, agora vamos para uma das últimas questões, que é a questão de monetização. E eu acho que é a mais legal. Assim, você pode monetizar o seu canal depois de 4 mil horas assistidas. E mil inscritos. Então você precisa de mil inscritos e 4 mil horas. No meu caso, eu fui conseguir as 4 mil horas quando eu já tinha 3 mil inscritos. Então, mais ou menos com 3, 4 mil inscritos eu consegui monetizar meu canal. Tipo, no começo, no começo, nos primeiros 3 dias ali que eu monetizei meu canal, eu ganhava centavos, entende? Centavos de dólar por dia. E assim, com esse dinheiro que você vai recebendo, o que você vai fazer? Você vai colocar lá numa conta, na sua conta do banco. E depois que você atingir 100 dólares, você consegue retirar o dinheiro. Daí tem toda aquela parte de, ah, converteu o dólar para o real, que daí você vai ter que pagar taxa, vai ver quanto é que está o dólar, essas coisas. Eu consegui comprar, no caso eu conseguiria comprar, né? O meu celular, que é o iPhone 11, e essa câmera aqui, que é uma Canon G7X Mark II, com o dinheiro que eu tenho guardado no YouTube, sabe? Então, tipo, você vai investindo nos materiais para o seu canal crescer mais ainda, com o dinheiro que você recebe. E assim, você meio que vai recebendo por minutos e visualizações. Então, digamos que a pessoa entre no seu vídeo e fique um segundo assistindo. Tipo, ela só entre para curtir e sair do vídeo. Você não vai ganhar nada com aquela visualização. Vai ser a partir do momento que ela começa a assistir os seus vídeos e que ela começa a olhar as propagandas. E quanto mais tempo ela fica no vídeo, mais dinheiro você vai ganhando, entendeu? Ah, olha o que eu achei, gentinha. Conseguem ver? Olha, eu organizava, tipo, por mês, ó. Então, em janeiro, eu estava com 250 inscritos e 825 seguidores no Instagram. Isso aqui é do começo do mês. Então, no começo do mês de janeiro, eu estava com 250 inscritos e com 825 seguidores no Instagram. Aqui, ó, gente, que eu quero dizer que quando começa a crescer o canal, ele vai, tipo, no mês de março, 1.461. No mês de abril, 5.000. Depois, 8.000, entendeu? Foi esse, então, o vídeo, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar aqui nos comentários que eu posso ir respondendo. Muito obrigada por assistirem. Beijo, amo vocês e bye! Tchau!